Fala aí, imparável! Tudo bem com você? John Wayne por aqui, o seu gerente de afiliados do Emagreça Sem Dieta e agora dando início a mais um vídeo aqui no nosso canal e dando início a mais um curso pra você dessa vez, Facebook para Afiliados. E se você tá assistindo esse vídeo no YouTube e ainda não faz parte do nosso time de afiliados tem um link aí na descrição, que é basta você clicar e você vai ficar sabendo de tudo o que precisa pra participar desse time e você não vai pagar nada, não gasta nenhum centavo pra você ter treinamento, consultoria, enfim clica no link aí que você vai entender do que eu tô falando. Hoje eu quero falar com você sobre o Facebook como que você vai trabalhar com o Facebook. Na quinta-feira agora, dia 24, nós vamos ter o nosso Hangout como é tradicional já. Claro que antes do Hangout chegar, eu já tenho postado conteúdo base pra que você chegue no Hangout já sabendo do que eu tô falando. Então o tema do Hangout vai ser como tornar a sua página altamente atraente, só que pra isso você já precisa ter uma base de o que que é uma página, de como construir uma página, de como criar uma página e tudo isso vai fazer parte desse curso Facebook para Afiliados. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre uma dúvida cruel que bate na cabeça de muita gente. Eu tenho que ter um perfil ou tem que ter uma fanpage ou eu tenho que ter sua fanpage ou eu tenho que ter perfil ou eu tenho que trabalhar com os dois enfim, como é que eu faço? Pra ajudar você a tomar essa decisão, pra ajudar você a resolver de uma vez por todas se você tem que ter um perfil ou se você tem que trabalhar só com a fanpage eu resolvi gravar esse vídeo e também listei aqui vantagens e desvantagens de ambos vantagens e desvantagens do perfil, vantagens e desvantagens da fanpage. Na fanpage então, quais são as vantagens dela? Você tem um número ilimitado de fãs, ou seja você pode atingir um milhão, dois bilhões, três bilhões de pessoas, é ilimitado você pode chegar a todos os usuários do Facebook. Você tem acesso a estatísticas essas estatísticas vão te fornecer quem são os seus fãs, se são mais homens, se são mais mulheres qual a faixa etária deles, se eles estão entre 25 e 35, entre 35 e 45, enfim você consegue definir exatamente quem é o seu público, quem acompanha as suas postagens isso é muito interessante. Você tem também na fanpage a instalação de aplicativos você tem abas personalizadas que você pode utilizar dentro do Facebook aí pra estar otimizando a conversão da sua página, tudo isso a gente vai falar mais lá pra frente quando nós criarmos a nossa página. E você tem também o recurso que eu acho mais interessante da fanpage que é o Facebook Ads. O que é o Facebook Ads, João? Facebook Ads nada mais é do que o sistema de anúncios do Facebook. O Facebook possibilita que você faça anúncios pra alcançar o maior número de pessoas possível inclusive se você já prestou atenção, seguido aparece na sua linha do tempo aí patrocinado e tem também uma barrinha à direita do seu monitor que também mostra links patrocinados então isso são pessoas pagando pra que aquilo ali apareça ali e pra que você consiga fazer a sua postagem aparecer lá, você precisa ter uma fanpage, você precisa ter uma página no Facebook. Quais são as desvantagens? Eu listei três desvantagens da fanpage, de repente você acha mais, de repente você acha menos. Três desvantagens que eu acho cruciais são que você não consegue iniciar conversas, ou seja, a pessoa que curtir a sua página, você não consegue puxar assunto com ela tem que partir dela a iniciativa de puxar uma conversa com você então se ela conversar com você, aí sim, aí você tem acesso a conversas pessoais com elas mas se ela não puxar a conversa, você não consegue puxar o assunto você também não pode adicionar fãs, você pode convidar pessoas a curtirem a sua página mas elas tem que aceitar o convite e curtir a sua página então com isso acaba dificultando muito a questão do relacionamento entre você e as pessoas que curtem a sua página Perfil. Quais são as vantagens e desvantagens de um perfil no Facebook? As vantagens é que a conexão com as pessoas é muito facilitada você consegue se conectar muito facilmente às pessoas, você consegue puxar a conversa no inbox você consegue adicionar pessoas, você consegue buscar pessoas por interesse dentro de alguns grupos e adicionar elas ao seu grupo de amigos e assim você vai gerando interesse nela pelos produtos que você promove e você consegue também criar e participar desses grupos eu vou mostrar para você dentro desse mini curso sobre o Facebook também como que você vai criar um grupo no Facebook relacionado ao nosso produto emagreça sem dieta como que você vai interagir com o pessoal lá dentro e como que você pode também utilizar o grupo como uma estratégia de vendas para você claro que isso mais adiante nas nossas aulas eu vou falar sobre a criação de grupos no Facebook você tem também a possibilidade dentro do seu perfil de criação de eventos agora você tem também criação de eventos dentro das páginas, o que é muito legal As desvantagens do perfil você tem um número limitado de amigos, você não pode passar de 5 mil pessoas você não tem acesso a esses aplicativos nem as estatísticas que eu falei que a fanpage tem e o perfil do Facebook não permite que você faça divulgação de forma explícita ali se você começar a divulgar muito ali no seu perfil você vai acabar tomando strike e vai perder o seu perfil sem contar que você não tem acesso aos anúncios o que que eu recomendo, eu recomendo que você utilize o melhor de ambos você com o seu perfil e junto com a sua fanpage você vai alcançar muito mais pessoas porque a partir do momento que você começar a adicionar pessoas estrategicamente ao seu ciclo de amizades no Facebook, você vai compartilhar as postagens da sua fanpage e aí isso vai começar a despertar o interesse dessa pessoa e você vai conseguir tirar a pessoa do perfil fazer ela se tornar uma fã da sua página e aí sim você vai fazer vendas você não vai fazer venda direto no seu perfil inclusive faz parte das dicas importantes logo ali abaixo você tem também a fanpage você pode utilizar ela para capturar e-mails você pode utilizar ela para fazer vendas você pode utilizar ela para direcionar inclusive você pode estar utilizando a sua fanpage de uma forma muito estratégica para estar gerando tráfego, gerando engajamento junto com essas pessoas que já curtiram ela e você tem também o seu perfil para criar e participar de diversos grupos então as dicas importantes para esse vídeo não ficar muito longo eu vou dividir em vários processos no próximo vídeo eu vou falar algumas dicas antes de você partir para a criação da página e no outro vídeo eu já ensino você como que se cria essa página algumas dicas importantes então tenha um perfil e uma fanpage trabalhe com os dois se você desejar criar um perfil exclusivo para negócios para não misturar a pessoa da sua família com seu perfil você pode fazer isso eu acabei criando todas as minhas páginas dentro do meu próprio perfil pessoal e isso eu confesso que não me atrapalha em nada eu consigo trabalhar de forma profissional as duas coisas pare de fazer divulgações diretas no seu perfil apenas torne-se interessante poste conteúdo legal senão as pessoas irão parar de te seguir exatamente isso que eu estava falando se você começar a postar conteúdo legal de repente até o próprio conteúdo da sua página se na sua página você publica lá algumas publicações engraçadas eu vou falar sobre isso mais lá na frente sobre o conteúdo da sua página mas você publica algumas coisas engraçadas ou você publica alguns artigos interessantes para as pessoas compartilhe no seu perfil isso vai se tornar interessante e essas pessoas novas que você vai adicionando são mais o seu público-alvo vão acabar se interessando com isso e indo até a sua página curtir esporadicamente você pode convidar os seus amigos para curtirem a sua fanpage também não tem problema inclusive existem extensões que eu vou falar mais adiante as extensões para você convidar os seus amigos todos de uma vez só para você não ficar aquele trabalho de clicar e convidar um por um e a fanpage sim a fanpage ela vai ser mais comercial e o perfil você vai atrair as pessoas para se tornarem suas fãs era isso para esse vídeo então e no próximo vídeo eu já vou te ensinar algumas dicas para você alguns cuidados na verdade que você deve ter antes de criar a sua fanpage é isso então para esse vídeo beijo no seu coração até o próximo vídeo tamo junto é team imparáveis vamos pra cima até o próximo vídeo